Música O uso indevido das cotas raciais nas universidades por candidatos que não são negros foi assunto do programa Por Dentro do Governo. O chefe de gabinete da Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Diego Moreno, disse que a política de cotas é positiva e que a CEPIR está adotando medidas para minimizar essas situações. A princípio, recebendo as denúncias em todos os canais, seja pela ouvidoria da própria instituição, seja pela ouvidoria do Ministério dos Direitos Humanos, ela tenta intervir de uma maneira antecipada. Qual que seria a ideia? Seria a ideia de prevenção. E muitas vezes não acontece. Então, o que seria o próximo passo nosso? Seria, juntamente com o MEC, trabalhar numa situação conjunta, a CEPIR e o MEC, para se determinar que essas instituições, elas tenham seus mecanismos de avaliação. Enquanto isso não ocorre, nós pensamos que o modelo principal e o que deveria ter um efeito mais positivo seria a autodeclaração do candidato ou da candidata e uma avaliação posteriormente por uma banca. Essa avaliação, sim, a nosso ver, é o que seria o ideal. Porque você tem a autodeclaração, claro, ela também tem uma importância muito grande, mas uma verificação por uma banca especializada pela questão do fenótipo, ela vem, sim, minimizar e até evitar que as situações sejam, infelizmente, venciadas aí. Música Música